Dentro desse envelope, tem uma coisa que você vai pensar daqui a pouco e eu vou adivinhar o que você tá pensando. Vem comigo. Pensa numa fruta, uma fruta qualquer que vier na sua cabeça. Agora, conta quantas letras tem essa fruta. Tá, agora pega esse número e multiplica por nove. Isso, agora pega o resultado dessa multiplicação, os dois algarismos e soma um com o outro. Tipo, se der dezessete, você soma um com sete. Isso, agora tira quatro desse resultado. Aqui embaixo, tem essas bolinhas, cada uma com um número. E a bolinha que você tá pensando agora é essa aqui. Se você sabe como é que eu adivinhei, deixa aí nos comentários pra ver.